Olá, essa daqui é a máquina Singer bordadeira modelo EM9305. Nesse vídeo vou explicar o procedimento para retirar a chapa de agulha e remover a caixa de bobina para fazer o procedimento de limpeza na lançadeira e também já serve como base e referência. Quando esse modelo de máquina, por um acaso, venha a travar e enroscar linha no conjunto lançadeira e caixa de bobina, é só fazer esse procedimento que vou explicar nesse vídeo. Comece esse procedimento retirando este visor plástico. Agora retire a bobina de linha. Utilizando uma chave de fenda pequena, posicione neste ponto e faça um pequeno esforço levantando a chapa para cima desta forma, em ambos os lados. A chapa já se desencaixou, agora é só puxar para frente. Agora retire esta peça, movimentando desta forma. E por último já temos acesso a retirar a caixa de bobina desse modelo Singer bordadeira EM9305. Retirado todas as partes e peças, já temos acesso aqui a visualizar a lançadeira movimentando o volante manualmente. Esse procedimento é importante para fazer uma pequena limpeza nessa região aqui da lançadeira, retirando fiapos de linha e tecido que acabam acumulando no decorrer do uso dessa máquina Singer bordadeira e também já temos acesso a colocar um pingo de óleo aqui nessa região para lubrificar o conjunto do eixo aqui da lançadeira desse modelo de máquina Singer bordadeira. É um procedimento também interessante, porque caso venha a enroscar linha nesse conjunto aqui, a máquina vai provavelmente travar, então já será necessário remover todo esse conjunto, retirar caixa de bobina para retirar linhas enroscadas nesse sistema aqui da lançadeira. Retirou todo o conjunto, executou o procedimento de limpeza, utilizando um óleo adequado para lubrificar a máquina de costura, coloque um pequeno pingo aqui nesta parte aqui da borda da lançadeira e comece o procedimento posicionando e colocando a caixa de bobina corretamente aqui na lançadeira, posicione aproximadamente desta forma. Agora, esta peça aqui, um guia, deve ser colocado primeiramente esta ponta aqui nesta parte aqui e abaixar até que ela fique posicionada na caixa de bobina. É importante, assim que for recolocando as partes e peças no lugar novamente, sempre verificar e movimentar o volante manualmente e confirmar que não está havendo nenhum tipo de travamento na colocação das peças neste modelo de máquina. Bom, tudo confirmado. Agora, por último, a chapa de agulha. Esta parte aqui encaixa primeiramente neste ponto aqui, na parte de trás da máquina. Posicione desta forma. E aí é só fazer uma pequena pressão para baixo para confirmar o encaixe perfeito da chapa de agulha. Agora, recoloque novamente a bobina de linha. Não esqueça de passar aqui na molinha, que faz a pressão da tensão. E, por último, o visor plástico deste modelo Singer EM9305. Bom, este procedimento aqui já está concluído. Um procedimento simples, mas que faz total diferença, sabendo fazer corretamente e manter o equipamento sempre limpo e lubrificado para um perfeito funcionamento. E também corrigir e solucionar casos aonde ocorra travamento ou deslocamento da caixa de bobina em seu funcionamento. Agora, uma outra dica também super importante para quem possui este modelo Singer Bordadeira EM9305 é levantar esta tampa aqui e retirar esta tampa plástica fazendo este movimento aqui para cima. Ela já se desencaixa aqui facilmente. E fazendo isso, o usuário terá acesso a visualizar o estica-fio e a parte do aparelho de tensão. Este acesso é bastante importante porque pode, em alguns casos, ocorrer o enroscamento de linha no aparelho de tensão e também ficar aqui, entre estes discos, fiapos de linha que acabam gerando problemas no ajuste de tensão correto e um ponto perfeito. Outro detalhe também importante é a possibilidade de visualizar o estica-fio e ter acesso também a desenroscar linhas que podem ficar emboladas neste conjunto aqui que faz o esticamento da puxada da linha. Então, pontos super importantes de ter acesso e saber fazer o procedimento correto para não danificar a máquina de costura. Concluído a verificação, posicione esta parte superior primeiramente neste ponto e aí é só ir descendo desta forma, manter o alinhamento e pressionar para dentro. Confirme que ficou encaixado corretamente. Pronto, procedimento já concluído também nesta parte superior aqui do aparelho de tensão e estica-fio. Essas então foram as dicas com relação ao procedimento de limpeza do conjunto lançadeira e caixa de bobina do modelo Singer bordadeira EM9305. Dicas importantes que vão ajudar bastante usuários que possuem este modelo de máquina Singer. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima videoaula. Amém! 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 Obrigado.